Não, e acho que viralizou semana passada, agora, esses dias que, tipo, vocês são o casal mais... Estão falando que vocês são o casal mais fofo aqui do Brasil. Eles são o momento, essa é a verdade. Eles são o momento, e dançarinos, dançam juntos. Bonitinhos demais. Vocês estão quanto tempo juntos, gente, já? Seis anos. Seis anos. É muito tempo, é que vocês são muito novos, né? Mas parece mais, sabia? Ela tem 30, eu tenho 25. Ele adora falar. Ele adora falar. Ela é nova, eu tô precisando... Ela é nova, eu tô precisando... Ela é nova, ela precisava cravar no 30. É, legal, já tem 30, eu tenho 20. É, é verdade. Mas seis anos juntos, né? Já é muito tempo. É, e seis anos aí, quando tá uma família formada, né? Ou se formando, a gente não sabe, vamos descobrir ao longo do podcast. Tô com um assunto delicado. É mais pra frente, mais pra frente. Só joguei na roda. Então, vamos começar do começo. Como que vocês se conheceram? Vai, amor. Quem conta, eu queria saber a visão dos dois, sabe? Porque sempre tem um que conta uma história. Eu deixo ela falar primeiro que depois, né? Tá. Fala, amor. Não, então, eu estudava nutrição. Na verdade, eu sempre joguei tênis. Minha vida inteira eu joguei tênis. E aí, eu desisti, não quis mais. Falei, vou trabalhar com esporte. Tá. Eu vou fazer ou psicologia ou nutrição. E aí, eu escolhi fazer nutrição. E fui, na época, o meu tio era vice-presidente do Flamengo. Tu resume isso daí um pouco. Não, conta tudo. A gente tem, ó, muito tempo. Não, não, não. Calma, 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 calma. É só pra ir do outro som. Tá bom. Aí, ele me colocou pra estagiar no Flamengo. De nutricionista da base. Eu não tinha contato com o Lucas. Ele não... É, eu já era do profissional. Da equipe profissional. E eu era estagiária da base. Ela trabalhava com os meninos de 15, 14 anos. Sim. Calma, uma pergunta. O tênis era pra ser profissional de tênis. É, que legal. Eu ia fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu tava com bolsa. Eu tava com 100% de bolsa em Pensacola. Miami. Caralho. 100% de bolsa. Só que eu sempre fui... Nada por acaso, né, Luca? Eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe, assim. Eu tinha 17 pra 18 anos na época. Nossa, eu tive uma crise. Falei, não vou. De jeito nenhum, não vou. Agora, hoje em dia, eu entendo. Porque, por um bom tempo, eu me arrependi. Falei, amor. Por quê? O que que deu na minha cabeça? Mas... Depois, coisas se explicam, né? É. Aqui é o que deu na sua cabeça. Por quê? Olha só. Vai, continua. Falta no assunto. Ah, tá. Eu desprestei, desculpa. Aí, tá. Comecei a estagiar lá. E um dia, eu fui levar os meninos pra fazer a pesagem. Não era dia de profissional, porque não podia ter contato. E aí, o Bonito apareceu lá. Pra se pesar também. Tipo, nada a ver. Depois do almoço, pra se pesar. O negócio tudo errado. Só que ele queria me ver. Ele já tava com intenções. Foi armado. Ele queria... Mas vocês nunca tinham se falado. Só que eu já sabia que ela trabalhava lá, né? Pô, uma mulher bonita dessa. Querendo ou não, as pessoas comentam. E aí, eu vi que ela ia estar lá. Eu falei, pô, vou ficar até tarde. E vou lá pra ver qual é. Aí, eu fui lá, fui me pesar, cara. Só que deu tudo errado no meu plano. Porque eu me pesei. E meu peso deu, tipo, altíssimo. E lá, na época, tipo, se você pesa alto, você fica fora do jogo. Ah, é? E daí, um lance que eu fui pra, né, olhar, paquerar. Eu saí de lá bravo. Deu um escândalo. Não olhei pra ela. Acabei chamando a atenção dela, né? Aí, ele deu um escândalo. De uma outra maneira. Ele saiu da sala fazendo um escândalo. Aí, chamou a atenção. Mas eu falei, nossa, menina, bonitinha. Aí, eu não sabia que era do profissional, se ele era da base. Aí, tinham me falado que ele era... Porque ele ainda não jogava muito, né? É, não jogava. Mas ele chegou como? Assim, todo... Não, ele nem falou comigo. Tipo, a gente ficou... Eu fiquei sentada aqui e ele... E a pesagem era ali, né? É, tipo... Só que ele fez um xilique grande que ele chamou a atenção. Aí, foi assim. Foi assim que eu vi pela primeira vez. É, foi o primeiro contato. Aí, depois, eu mandei uma mensagenzinha, né? Mandou no... Mandou no... Mandou no direct. Mas tu já sabia o nome? Já sabia tudo. Já tinha zinfo. Já tinha zinfo. Já tinha zinfo. Informou total. Só que ela não me respondeu. É que ele falou que as pessoas ficaram comentando. É, porque deu uns 30 minutos assim e eu apaguei a mensagem. Porque ela visualizou e não respondeu. 30 minutos? Ah, ele é assim. Ele é assim? Ele é difícil. Não, eu falei... Tem que responder na hora, Luca? Só pra gente... E aí? Não. Mas... É que, pô, se a pessoa visualiza... Dois segundos? Ela teve tempo pra visualizar, ela tem tempo pra responder. Mas, às vezes, ó, visualizou... Eu tô aqui, abriu a mensagem. Alguém me ligou. Eu atendi e fiquei numa ligação por meia hora. Será que foi isso? Eu acho. Aí eu apaguei. Apagou. Eu fiz que não aconteceu nada. Mas pior que, tipo... Tá, me deu vontade de responder, mas aí eu me segurei. Porque, né? Totalmente proibido. E aí eu fui... Ah, tem esse lança ainda. E aí eu contei pra minha amiga, que tava comigo na hora, que eu falei... Ah, menino bonitinho. Aí eu falei pra ela, menino bonitinho, me mandou um inbox. Inbox? Direct. Direct. Inbox de onde? Acho que é o que eu fiz aqui. Tá entregando os 30, né? Tá entregando. Tá entregando. Agora acabou. E aí ela... Cadê? Não sei o que. Quando eu fui mostrar, não tava mais. Tinha apagado. Aí ela ficou meio tipo... Entendeu, hein? Eu tinha acabado de conhecer. Tinha jogado, hein? Entendeu? Eu tinha acabado de conhecer ela. Então ela ficou meio assim. Falei, o quê? Falei, vou responder exatamente como tava. Oi, tudo bem? Aí eu só botei assim, tudo. E você? Tipo, como se ele não tivesse apagado a mensagem. Deu certo, minha tática. Foi assim que a gente começou a conversar. Aí ele também me deu um gelo de uns dois dias. Ah, você não respondeu ela dois dias, gente? Ah, louca. E você apagou? Você viu ou não? Vi, óbvio que eu vi. Tava esperando. Cara dele. Eu tava esperando. Pelo que eu entendi, então você tinha falado pra sua amiga já do Menininho Bonitinho. E aí depois ele mandou mensagem e falou, meu, olha o Menininho Bonitinho mandou mensagem. E aí quando eu fui mostrar pra ela, eu não tava mais. E aí ele demorou dois dias pra te responder. E aí você respondeu o quê? Não, aí continuou a conversa. Aí normal, normal. Como se não tivesse acontecido. É, como se o Menininho também tivesse ocupado. De ligação, depois de funerar. Dois dias de ligação. E os amigos e tal. Muito ocupado, né? E vocês tinham já se visto de novo ali no Flamengo ou não? Ainda não. Não. Aí a gente se falou por um tempo, né? A gente conversou por um tempo, só por telefone. E aí eu vi ela, tipo, às vezes no clube e tal, mas não cumprimentava, não podia falar nada. Até que a gente combinou de almoçar. De almoçar. Aí ele perguntou se eu gostava de sushi. Aí eu falei, gente, que garoto sério, né? Vai me levar pra um holdease, pra uma coisa assim, um jantar japonês. Eu amei. Fiquei super animada. Aí ele falou, ele, ah, vamos ali no Cone, em Vargem Grande. Eu falei, mano, não come. Vamos, mano, no Conezinho. Tipo, do lado do CT, um negócio esconde, um negócio esconde. Mas é o que? É tipo um podrão de sushi, assim? Não. Essa vibes. Não conhece o Cone? Não. Vou ficar devendo. Que isso, gente? Não, pera aí. Não, calma, que a gente é paulista. Acho que não tem aqui. Será que não tem aqui? Em Floripa, eu sei que não tem. Cone em São Paulo? Cone é o quê? É uma temaqueria. Ah, é de temaque mesmo. Mas não tem Cone aqui, eu acho. Só que depois eles botaram sushi e tudo mais. Ah, tá. É porque tu imaginou um datezão. É. Imagina mais ela. Mas não tá. Entendi. Romântico, num japonês, assim. Gente, tá. Tem, né? Até aqui em uma família tem. Fadar impressionada e aí ele veio com essa. Mas tudo bem. Mas você foi? Vocês foram tudo? E aí, o que aconteceu no date ali? Aí eu descobri que ele tinha 19 anos. 19, irmão? 18. 19. 19, 19, 19. É. Ah, tudo bem. Ela falou que amava japonês e não comeu nada. Eu tava muito nervoso. A gente só ficou conversando. Eu falando, né? Um pouco de mim. Ela falando dela. Gente, eu cheguei aqui em roupa de academia. Chinela Havaiana. Foi. Tava lindo. Ai, para! Foi aí que tu conquistou o coração dele. Foi, foi. Cheguei. E aí, mas rolou algo ali naquele dia ou não? Rolou um beijinho, né, irmão? Um beijinho. E deu uma vontade de quero mais. É. E ela com vergonha. Aí a gente continuou se falando. Demorou pra se ver depois disso. Ai, o Lucas era complicado, tá? Era difícil. O quê? A gente ficou sete meses, sete meses ficando. Sete meses. Caraca, muito tempo. Eu tenho que conhecer, né? Bem a pessoa. Não, eu tava namorando já no final ali. Eu já tava namorando. Casada, pra jovem. Não, sozinha. Tinha que só avisar ele, né? É, não. Não, porque eu... A verdade é o quê? Eu queria namorar com ela. Depois dos cinco meses ali. Só que eu não conhecia a família dela. Não conhecia nada. Então, você não falava, pô, não conheço seus pais, não conheço isso, né? Peraí, querida, a verdade, ele queria aproveitar a vida, né? Então, aí eu não conhecia. Né? Falei, pô. Até que um dia ela falou, ah, então vem no meu aniversário. Não. É, eu já tava namorando sozinha. Só pra ser mais rápida. Aí a gente foi pra Orlando. Ah, já viajando e sem namorado. Não, só que ela foi desmaluca atrás de mim. Não fez nada disso. Eu falei que eu ia, ela falou, também vou. Eu falei, sério? Tu vai pra onde? Aí ele falou, qual o seu hotel? Eu falei, vou pra casa. Não, eu falei, vou pra casa da minha prima. Ah, ela tinha a prima. Eu vou pra casa da minha prima, olha lá. Tipo, eu não ia. Graças a Deus, né, Duda, que tinha na vida. Não, só que foi eu que trouxe ela. Falei, não, não vai pra sua prima, não. Fica comigo. Fica comigo, que eu tava com meus pais, meu irmão. Ela ficou comigo, como se a gente tivesse namorando mesmo. Como se tivesse namorando total. Aí o quê? Passei Natal com ele. Passei Natal eu, ele, a mãe, o pai e o irmão. Gente. Aí já não tinha mais nada. Namora, amor. Réveillon. Réveillon, nós dois vendo os fogos. Eu falei, ele vai ajoelhar agora. Vai ser nesse momento, na virada. Eu já nervosa. Ih, nem com ele. A decepção, né? Eu nem tchum. Assim, eu não pensou em nada. Não, eu tava curtindo ali. O bom é que ela nem crie a expectativa, né? Ela quer, ela vai ajoelhar. Não, vai vir um buquê de flor. Vai vir um Mickey com um... Vai vir a cavalo. Foi sinistro. E nada rolou. Mas eu fui já decidida. Eu falei, se eu não me pedir namoro, acabou. Não quero mais. É, porque quando a gente volta, ela... Ela é chamada pelo, né? O diretor lá que contratou ela no Flamengo. Porque eu postei uma foto e viram que ela tava junto. E falaram assim, ou você acaba com isso e continua com o seu trabalho. Ou você sai do trabalho e vai se arriscar. Porque todo mundo falava, não, não vai dar certo. É, todo mundo falava. Ele tem 19 anos, é jogador, não sei o que. Então... E ela decidiu sair. Ela conversou isso comigo. Eu falei, olha só. Decidiu sair do trabalho. Eu falei, não vou começar a namorar com você por isso. Se eu tiver que namorar com você, é porque, né? Tô gostando de você e... É, mas ele foi bem... Bem duro, assim. Ele falou... É, porque eu não queria também me sentir pressionado pra começar um relacionamento. Mas aí foi... Mas foi o que eu falei pra ele. Eu prefiro tentar e saber que eu tentei porque era uma coisa que eu queria. Eu prefiro tentar do que sempre ter aquela... Duvidazinha. Duvidazinha. Ah, poderia ter dado certo. Eu falei, quer saber? Aí minha mãe vai ficar. Ela foi brava, ela foi brava. Não, mãe, vai ficar sem o trabalho que você gosta. Vai ficar sem ele. Vai ficar sem nada. Eu aos pães, mas... Não, mas aí também você era nova. Dava pra conseguir outros empregos. Sim, 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 né? Aquelas, né? Já tem. Não, vai que... Era meio do mundo. Sim, não. Mas era um lugar que eu gostava muito de trabalhar. Gostava muito. Tá bom. Trabalha mais novo. Nossa, mas... Mas pra ter tomado essa decisão também era uma coisa muito forte que tu tinha, né? Meio que uma certeza, assim, de que alguma coisa ali tinha e ia acontecer. Tipo, uma intuição muito forte. Assim, né? Ela era louca. Porque, cara, é uma decisão muito difícil. Você sentiu essa... Não, porque ela ficava fazendo coisas... Tipo, ela ia malhar. Isso ela contava depois. E ela ficava... Obrigado, Jesus, porque eu vou namorar com ele. Tipo, obrigado. Ela correndo na esteira. Não, porque era só... Como assim? Isso aí é o amor. Olha só que coisa. Não, sério. Ela era sinistra. Porque eu tenho muita fé em Deus. Então, eu sempre aprendi na minha igreja que você tem que pedir pra Deus. E depois, Deus ouviu o seu pedido. E depois você começa a agradecer. Então, eu pedi pra namorar com ele. E depois... Eu pedi e eu já começava. Ah, agradecendo. Eu agradeci. Eu falava, meu Deus, obrigado que eu vou namorar com ele. Tipo, de louca. Sozinha, assim. Tipo, ele sumia. Desaparecia. Não, peraí. Ah, ele sumia? Ele brigava só. Sabe aquela tática? Ele briga sozinho. E aí, some. Por um tempo. E aí, Deus, assim. Dá uma seguradinha. Duda, só segura dois minutinhos pra gente. E ela aqui. Obrigada. Não, teve mais três vezes. Teve mais três vezes que ela mandou mensagem. Falando, olha só. Chega. Não aguento mais isso. Ou é, ou não é. Eu não, né? E na quarta vez que ela veio, ela falou só. Tá bom, pode ir. Ela? Não, ele falou. Como assim? Ele falou, olha só. Ele falou, olha só. Se você falar de novo. Eu não vou mais insistir. E aí, você, tudo bem. A gente para de ficar. A gente para de escolar. Ai, então deixa pra lá. Já tá bom assim. Não deu certo, droga. Droga. Dois meses depois disso, em fevereiro, eu pedi pra namorar. Ah, espontaneamente. Dois meses depois, rapidinho. Fiz uma surpresinha lá no quarto, lá em casa. Fiz uns corações, né? Uns presentinhos. Foi fofo. Foi fofo. Mas aí, depois, ela não conta. Sete meses, já pedi pra casar. Noivamos, casamos. Nove meses, nove meses, nove. Nove. A gente casou em nove meses. A gente começou a namorar nove meses depois. Foi muito rápido, né? É. Nove meses depois, a gente casou. Gente. Aí, no caso, andou, né? Aí andou. Mas legal. A gente começou a namorar em fevereiro. Em novembro, a gente casou. Em janeiro, a gente se mudou pra Milão. Pra Itália. Ou seja. Foi muito rápido. Um ano depois, ela engravidou. Muita coisa. Foi muito rápido. Gente, calma, calma. É, eu tinha certeza, né? Eu demorei, mas quando eu tive a certeza, eu fui. Quanto você sentiu essa certeza? Pô, na verdade, depois que ela saiu do trabalho, isso mexeu comigo, né? Não vou mentir. Só que, tipo, eu conheci os pais, conheci a mãe. E cada vez mais eu vi que, tipo, ela era uma menina diferente, assim. E, pô, eu falei, mano, e o tanto que ela insistiu pra gente ficar junto, isso mexeu muito comigo, porque normalmente você vê as pessoas que se interessam, se interessam, e vê que não vai dar nada, e já pula fora. E ela, não, ela realmente queria, então isso mexeu um pouco comigo. Mas não, amor. É. É, eu perguntei pra ele dar certeza, porque a sua a gente já sabe. É, a dela. A gente já sabe. É, tadinha. Mas o pedido foi, então, gostoso, tal? Foi por fim. Você imaginava do pedido ou não? Não, porque ele falou, só mandou uma mensagem assim, preciso conversar com você. Aí eu, pronto. Ah, gelou, né? Me enrolou nove meses. Eu gosto do drama, eu gosto do drama. Pézinho na bunda, maravilhoso. Desempregada. Solteiríssima. Na merda. A pegada. A lei da atração não funcionou. Não funcionou. Você tá falando do pedido de casamento ou do namoro? Não, de namoro. Ah, de namoro. É. Calma, vocês ficaram nove meses, então... É, de namoro. Não, desculpa, a gente ficou sete meses ficando. Ah, tá. Isso. Depois que a gente começou a namorar, nove meses pra casar. Pra casar. Nove meses pra casar. O pedido de casamento foi... Sete meses do pedido que eu tô falando. Hã? Sete meses do pedido de casamento. Muitos números, né? Não, peraí. Claro que foi, a gente casou depois. Não, faz essas contas aí. Não tem como casar antes. Eu te pedi primeiro pra casar. Tu aceitou. E três meses depois a gente casou. Três meses depois a gente casou. Não, dois. Dois meses depois. Ele pediu... Não, calma. Ele pediu pra mim. É porque sete... Vai, sete. Não tá batendo. Sete, desce o outro. Vai. Aí, pega isso daqui, ó. Já percebeu que matemática não é nosso esporte. Dois vezes sete. E eu aqui, ó. Tá, então... Ele me pediu em casamento no dia do aniversário dele. Ele fez um... Gente, ele fez um filme. Tem no YouTube. Tem no YouTube. Ai, para. Sou dedicado. Ele fez um filme. Calma, o que que é isso? Eu sou dedicado. Ele fez uma historinha toda, assim. Era a historinha do filme. Tipo, é porque eu juntei algumas coisas que faziam parte... Tipo, porque a gente... Vamos supor, vou dar um exemplo. A gente ia treinar. Eu ia treinar e ela ia junto. Ela me levava. Então, a gente passava na rua. Tinha muito garotinho de rua. E a gente ajudava. A gente criou uma relação com eles. Então, eu fui juntando tudo isso. Como se fosse um caminho pra chegar até ela. Entendeu? E aí, os meninos me ajudavam com dinheiro pra eu chegar até ela. Gasolina, essas coisas. Fiz uma bobeirinha até chegar nela. Só que nisso, ela estava no meu aniversário, na minha casa, assistindo tudo isso. Como se fosse um ao vivo. E aí, quando o vídeo acaba, eu chego. Entendeu? Exatamente. O vídeo acaba ele abrindo a porta do cinema. É, eu gravei até eu chegando no cinema. Obviamente, ela não estava lá ainda. E aí, quando acaba o vídeo, eu entro. Vocês postaram na internet? Tem, no canal dela. É, tem. Gente, gente. Eu amei essa ideia. É, obrigado, gente. Eu amei essa ideia. Marquinhos, tudo bom? Caraca, que legal. Quanto tempo, tipo... Nossa, mas eu infernizei ele. Não pergunta de tempo, não. Não, não. Eu vou ficar mais na hora. Esse é o nosso problema. O tempo. Mas essa ideia veio da onde? Você pensou nisso, tipo... Ah, eu fiquei pesquisando algumas coisas. Aí, fui juntando. Aí, vi um parecido. Você não queria um óbvio ali. Você queria fugir dos padrões. Queria alguma coisa diferente. Muito bom. Obrigado. Muito legal. Muito legal. E você ficou feliz. Fiquei muito. Nossa, imagina a sua reação. Gente, eu chorava. Isso era aqui no Rio. Foi no Rio ainda. Aí, você falou o quê? Pra Deus. Obrigado. Tá, e aí vocês... Que dia que foi o pedido? Dia 27 de agosto. Que é o seu aniversário. E aí, depois de dois... E aí, a gente casou dia 7 de novembro. Gente, isso foi muito rápido. Como que vocês organizaram tudo isso em pouco tempo? Foi muito rápido. Pois é. A festa de casamento foi dia 26 de novembro. Mas mesmo assim, foi muito rápido. Ah, porque tinha que conciliar ainda com a agenda do Lucas pra... Porque ele ainda tava no Flamengo. Ele ainda jogava no Flamengo. Depois que eu casei, eu fui vendido. E a gente foi pra Milão, em janeiro, já. Gente, como que é isso, hein? Tipo... Depois que você recebeu... Enfim, pra ir pra lá. Sentar, conversar. A gente vai ter que mudar. Vamos à família. Como que é isso? Pra mim, foi tenso. Não deve ser fácil, né? Pra mim, foi tenso. Porque é uma coisa... Era o sonho da vida dele. Tipo, era aonde ele queria chegar, sabe? E pra mim, foi tudo muito rápido. Sempre fui muito... Como eu falei, sempre fui muito apegada com a minha mãe, com a minha família. Eu tinha a minha rotina, minhas amigas e tudo mais. Aí, do nada, tum! Me vi lá fora, tipo, sozinha. Não sabia a língua. Ainda parece que tá ruim. Não, mas foi difícil. Não, né? Foi difícil. Não, foi mais folha minha. Não, pra ela é muito mais difícil. Porque pra mim, sempre foi muito próximo isso. Tipo, meu sonho. Eu sempre estive muito próximo ali. Tipo, dia de ano, quando aconteceu, tipo, consegui. Sim. Eu acho que eu até lembro. Eu tava no apartamento do Guarujá, quando saiu uma matéria no Faustão, não. Fantástico. Que acho que quando você foi pra... Pro Milão, né? Pro Milão. E acho que saiu toda a trajetória, assim, que era... Acho que foi essa, né? Acabei de lembrar. Do jeito que você tava falando. Me veio... Dezenove. Recente, né, gente? É muito... Enfim, como que foi? Vocês tiveram pouco tempo pra se organizar, tudo? Por isso que vocês até marcaram o casamento então mais rápido. Foi, foi. Ah, já sabia muito. É, senão a gente esperava... Quando ele me pediu um casamento, ainda era especulação, né? É, não tinha acontecido ainda. Não tinha certeza. É porque é sempre assim, é tudo muito rápido. Todas as nossas mudanças... É... Não dá pra pensar muito. Não dá. Não tem como se planejar. Não dá. A gente tá esperando uma coisa, acontece outra coisa completamente diferente. Outro time completamente diferente, pô. É meio loucura, assim. Imagina. Agora a gente já acostumou, mas no começo foi pânico. É. E pra ela foi muito mais difícil, né? Foi. Não, a gente chegou em Milão, eu tive síndrome do pânico, eu tive ansiedade. Ela ficou bem... E você foi sozinha? Tipo, vocês dois, mas... Sozinha. Os meus pais estavam lá. Ah, tá. Mas da minha família não. E assim, né? Porque ele tinha uma rotina ali, né? Tipo, todos os dias ali de treino, tal. Ele saia aí. Ele saia, treinava todo dia, encontrava os meninos. Tipo, era uma coisa nova, mas querendo ou não, tipo, dá uma distraída, né? Exato. É, não, me compara. Ela ficou bem... Ele ia viajar no final de semana, eu ficava sozinha. Falando, aí eu dei uma leve enlouquecida. Acho que foi parte do processo. É, faz sentido também, porque imagina, né? É tudo muito, muito novo, né? Foi uma mudança muito rápida. E você, Lucas, sentia um pouco de responsabilidade nesse lugar, assim? Ela tá meio mal, né? Claro, muito. Tipo, eu fazia de tudo pra minimizar isso. Pra tentar distrair, sabe? Pra tentar fazer com que ela se sentisse que ali agora é nossa casa. Mas era muito complicado, era muito sozinha o tempo inteiro, viajando. Desde 2019, ele fala... Meu Instagram sempre foi fechado. Ele abre o Instagram, começa a fazer, começa a postar. É, porque eu sei que, querendo ou não, isso ajuda. Tipo, ela tá ali, sabe, compartilhando as coisas. Conforta, né? Interagindo, sim. Mas não rolou também. Ocupa. Ah, na época não rolou? Não, não, não. Você não conhece? Ela foi... Nossa, eu batalhei muito. Foi. Pra ela se soltar um pouco mais. Ele foi a única pessoa que me... Eu comprei câmera, eu comprei drone, eu comprei... Você tava muito... Drone, drone. Drone, até drone eu comprei. Vai fazer, vamos viajar, vai gravar com drone. Que massa. Tipo, eu apoiei muito ela. Sim. Pra tentar... Esse YouTube foi ele que fez, ele que postava. Ai, que legal. É. E você só ria, assim, as fotos. Eu falei, não quero, tipo, não é interessante. Ninguém vai querer ver, tipo, sabe? Ela sempre foi muito pessimista. Tipo, muito... É, mas é. E eu tentei, tipo, mudar um pouco esse lado, porque eu sou muito otimista. Pra mim, tudo vai dar certo. Não tem como. Ela fala, ah, mas você entrega na mão de Deus e acabou. Eu falei, sim. Tipo, é isso que vai acontecer. Vai dar certo. Ela, ah, mas as pessoas... Porque... Mas eu também tava ali numa... Tipo, eu sempre fui a esposa do Paquetá, entendeu? Então, tipo, eu falei, cara, todo mundo vai querer te ver. Tipo, eu não quero ficar apostando a gente. Não quero ficar apostando por você. Eu não quero. Sempre foram muito mais reservados pra esse lado pessoal, né? Muito mais na Copa, agora que eu comecei a apostar. Gente, então foi agora que você começou tudo na... Eu abri o Instagram já tem um tempo que eu abri, mas eu postava, tipo... Mínimo. Um bumerangue aqui, um bumerangue ali, tipo, um negócio meio assim. E hoje em dia já tem até fã clube te assistindo. Eu tô até lá e nos comentários. Ah, eu sou do fã clube da Duda. Elas são demais, sério. Que demais. E o começo, assim, quando vocês chegaram lá... Milão? Milão. Tipo, a casa, tudo. Como que vocês fizeram com isso? Quem que organiza isso? É o empresário? Que já deixa tudo organizado? Não tem que ir atrás? Eu tô com o time também. O time ajuda. É porque a gente acabou indo em dezembro, né? Antes a gente ficou dez dias lá pra conhecer, pra ver casa. Ah, legal. E em janeiro a gente já voltou pra casa que a gente escolheu. Definitivo. Porque o clube, ele dá um apoio legal. Dá um suporte bom, assim. Pra você ficar bem adaptado ali. Sim. E aí, o que que... Aí é mais fácil, foi mais fácil. A gente escolheu um apartamento legal. Era pequenininho, só nós dois. Era bem gostosinho. Mas o que que você fazia, assim, tipo... Eu? É. Não, assim, pra... Chorava. Chorava, comprei um cachorro. Ah, fazia companhia. Então, isso, pra, tipo, dar uma... Sabe? Não ficar muito... Comprei a nevinha. Como chama? A neve. A neve. Eu tanto atuei ela, porque na época ela ajudou muito. Nossa, a nevenzinha. Ah, é bonitinha, é bonitinha. Ah, e tinha uma amiga minha também, que eu não via há séculos. Eu encontrei... Ah, Natália. Ah, Natália. Eu encontrei, tipo... Tem o Duomo, lá em Milão, que é, tipo, lotadíssimo. É uma igreja, um pouco turístico. É uma praça, com uma igreja lotadíssima. E ela, do nada, cara, muito coisa de Deus. Ela, Duda? Aí eu, não, não é possível. Porque alguém me achou aqui. E aí, ela me ajudou muito também. A gente vivia junto, a gente fazia coisa junto. Então, pô, foi um anjo que reapareceu. Depois foi melhorando. Chegou um outro amigo meu que jogava no Flamengo, com a esposa. Com a esposa. Virou muito amiga. É. Obrigado.